Olá galera, aqui é o Tati no Rico e hoje a gente vai jogar a Brookhaven, então já deixa seu like, se inscreve no nosso canal, né Rico? Sim. Manda mensagem lá no assista também pra você não perder nenhum vídeo, aperta o sininho lá nas notificações e bora pro vídeo galera, a gente já começa aqui ó. Papadinho, papadinho, papadinho. Papadinho, papadinho. A gente começou andando aqui nessa praça antes que a gente nasce, né? Aqui, eu tô tentando se fosse daqui sem cair. Aí quase que eu peguei ali. Vou pecar o papadinho da gente. Olha, quase, tô quase. Temos que chegar até ali. Nossa, quase. Quase, de quase, de quase, tá vendo? Vamos chegar. Olha quanto sua ferteria é um real. Olha quanto sua ferteria é um real. E quem quiser, é só pegar um real que já pode. Ela vai chegar de um sorvete. Quero um milkshake de chocolate. Vamos pegar aqui. Chega de chocolate. Vamos pegar aqui. É, ói, ói. É, ói. E esse é o que é? Bele, mas, senão. Vem de ciúho, senão, galera. É gostoso, senão, assim. Toma Acho que eu vou embora É galera Que eu caí e vou Que hoje eu vou e vou Futebol Futebol na Globo Aqui é emoção Não é que esse cara Que eu vou pro futebol não Mas vou daqui mesmo Que vocês estão pensando Que eu vou É claro né Ah já que não tem que estar vindo Eu fui lá Onde que fica Pode descansar Então vou lá onde que fica Olha Vou tocar aqui na minha casa E aqui onde que fica Onde que fica Já se caísa né E eu vou para uma casa Que se chama Eu quero que ele foi na minha voz Só que veite E eu Que eu caí Eu caí Eu caí Eu caí Eu caí Olha o sorvete Olha o sorvete Olha o sorvete Eu caí O sorvete Olha o sorvete Olha o sorvete Vamos Oi Eu vou embora Vem Eu vou conseguir uma casa Aqui Bem legal né Tava de copinho Que não era essa casa Será que tem piscina na cara Sou interessado em piscina Olha a piscina Pelo menos a gente pode jogar bola aqui na galera E trocar pra ir no futebol galera Depois vai ter a Eu quero que eu não quero mais que eu sou Futebol É café de sorvete Eu não quero ninguém Ninguém Quer que ir no avôção nem mais Olha café de sorvete E quem não tá de máscara Pode entrar aqui na minha loja Que aqui tem sorvete Porque aqui tem piscina Eu vou jogar bola na casa Eu acho que eu vou lá no futebol né Eu vou jogar jogando né Eu vou pegar leve Não Eu vou pegar pesando no futebol né Eu não pego leve não E se pedir a regra vai ser pior ainda Estou entrando no futebol Estou tomando banhão né galera A gente não vai pedido também né cara É maluco né Eu quero deixar o piscina aqui né E o futebol de sorvete E o futebol de sorvete Tem até futebol Ah mas você tá de sacada comigo Agora vai ser um Um tatapur Que tatapur que custa Um tatapur que vai custar Um dois reais Dois reais São dois Não vai ser barato Vou colocar aqui a roupa do Paris Saint John Olha galera Um Um dois Só que vocês não sabiam Tem Eu vou colocar o piscina aqui É Faz muito tempo aqui ó Eu vou pegar o tatapur aqui né Eu sou o Neymar Olha o futebol de tatapur aqui Ah isso daí não existe né Futebol E make lunch Mas esse mês de futebol vai ter make lunch Porque quem se acompanha pode O cara entrou na minha casa Você vai vir Mata ele Porque é ele Eu sei O que é que o Chico fez Ai ele tem que tá feio Ouça o sofá Vai explodir a casa da tua mão Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Branca minha casa Branca Cadê você Cadê você Cadê você Vem aqui Vem aqui Era você Ah Olha 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 que cachaco Magrinho Pequenini Su Pequenini Vem aqui Agora mete o pé Mete o pé daqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Talvez Que não Que não É Nel Olha Olha Como você Traz Tietchan 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 Dietchan Tietchan Tietchan Tá Tietchan 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 É, eu tô comendo. Pode ir. Pode ir. Agora tá comendo. Olha, ninguém vem aqui numa louça. Eita! Tem ninguém aqui, galera. Ah, ninguém fica aqui na minha louça. Que tempo te pode pintar pra porca, meu Deus. Vou jogar bola, hein? Como você quer, né? Só três reais. Vai no campo, né? Jogar bola. E hoje aqui é de jogar bola, né? E como com o Neymar vai, né? Tá melhor, né, cara? Tá melhor. Chegando já que eu ia. Olha, galera. Estacionar aqui. Vamos lá, galera. Cheguei. Vamos tirar aqui meu bolo. Olha a loja que tá da porca! 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 Tem bolo! Tem comida! Tem box de futebol! Pra chocar! Tem tudo! Menina, menina! O menina! O menina! O menina! Caralho Caralho que quer suca a porca ou menina! Então... Deixa eu pegar a porca aqui. E aí? Aqui, por... Aqui. Vou fazer uma bola. Vou fazer uma bola, menina. O que é a minha bola? Não, não, não. Quer ir e ir no carro, vai no pé. Não, não, não. Vou fazer uma bola, menina. Não, 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 não. Vou fazer uma bola, menina. Olha a bola, menina. Turada. Não, não. Boa, 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 boa. É boa, vai boa. Vai boa. Vai boa. É pra lá, boa. Não é pra cá, não. Essa bola tá bugada, galera. Aí, vai, vai. Só vai. Só vai. Só vai. Não, não, não. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Mas só vou. Agora sim, galera, eu não vou fazer. Mentira, velho . Está sacanagem, velho. Olha isso daqui, não vai lá, não vai, velho. Eu fiz um cookie com a menina! Vai, vai! Gol! Cadê o gol, velho? Gol! Tem que entrar no gol, Oxi! Menino doido, velho. É mal, velho? Acha que ninguém compra o pão pobre? Galera, a gente está jogando aqui, né, velho? Então a gente vai deixar a menina por aqui. Mas já acabou. Então, beijinho, abraço, fui! O pé já parou, fui!